Estão acesas Só estou esperando O valor dos teus passos Em ti são a porta É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater que eu Vou abrir pra você Entrar É só bater As crianças Estão acesas 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 Vamos cantar Mara, la, 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 la Mara, la, la Mara, la, la Mara, la, la, la Elas são muito mais fortes do que aquelas que a gente muitas das vezes premedita A gente tem que se preparar, claro A Bíblia diz que a gente não pode vir se apresentar de qualquer jeito Mas veja bem o que vai acontecer agora Daqui pra frente Eu espero que o Espírito Santo invada a sua casa agora Neste domingo E que a presença do Eterno Seja significativa na sua vida E você valorize todos os momentos que você tem na presença dele Amém? Não é não, Berg? É isso aí Tamo junto, galera Até mais tarde E a sua gente não pode vir se apresentar O que está acontecendo? 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 O que está acontecendo?